Dia das crianças chegando e que tal uma receita feita de abobrinha? Pois é, você não ouviu errado, é isso mesmo! O ingrediente surpresa dessa receita é abobrinha. A primeira vez que eu fiz essa receita foi de fato duvidando, não é possível que vai ficar gostoso. E olha, me surpreendeu, tanto que é o meu brownie favorito. Aqui eu uso o cacau 50%, mas pode ser o 100% também. Inclusive, adoçar, você pode adoçar tanto com mel, quanto um açúcar demerara, açúcar de coco. Eu deixo todos os ingredientes e o modo de preparo aqui na descrição. Misture toda essa quantidade de abobrinha sim. Vai, confia, porque ela pega o sabor da receita e fica imperceptível. Chocolate, eu usei o chocolate amargo, mas pode ser o chocolate ao leite da sua preferência. Pode usar as forminhas menores também, caso queira fazer individual. E confesso que eu prefiro ele gelado. Então, eu acabo cortando ele, coloco na geladeira e consumo ele geladinho. Mas, ele fica incrível de qualquer jeito. Faça e surpreenda-se! Faça e surpreenda-se! Faça e surpreenda-se! Tchau.